O que é o seguinte? Quem lembrar vai apertar comigo sem alta agora, tá? Podemos ir? Vamos lá então! Vamos respirar! E aí, quero ir mais perto de mim E nesse mundo é uma carga da lá Pra ter que adorrecer E só vem pra cantar O sol é sempre de manhã E olha no fogo, fogo, disco de rock E o que soltou, o que soltou E vai comigo, vai! Sou como sou E onde vou Eu baixo a minha saída Sou como sou E sem ninguém A vida é pra ser vivida Sou como sou E me der a minha pedida Sou como sou Eu sou um carro Ela não vira Sou um cigarro Ela não fuma Eu tô na vela Ela é da lua Eu tô de noite Ela é de dia Eu viro o rádio Ela não vira Eu peço o gesto Ela faz filha Toco guitarra E bateria Ela só ouve Ela não vira 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 Ela não liga pra mim Ela não liga Você é vela É uma gotera da chuveira Mas o melhor da imensura Também não pode ser sobre mim Oh, não, não, não Você é louca Pra todo mundo morra lá na boca Mas a vida já me dá de praia Mas quando eu chego no frio assim Não, não, não Você é vela É uma gotera da chuveira Mas o melhor da imensura Também não pode ser sobre mim Oh, não, não Não, não, não Você é louca Pra todo mundo morra lá na boca Mas a vida já me dá de praia Não, não, não 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 Quem souber que não me vou Você é sobre mim Oh, maco Inventilha a razão Que eu não aderrofino Nada a ver Que eu não aderrofino Que eu não aderrofino Dá pra mim, meu ser marido Dá pra mim Com você que eu perco o sono Com você que eu amo, doido Amor, dá pra mim 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 Obrigado!